Boa tarde pessoal, tudo bem aí? Santa Paz de Deus aí para todos. Vamos aqui com mais uma aula da Semana de Fruta. Essa é a primeira aula, tá gente? Aliás, a primeira aula não, o primeiro risco, tá bom? O primeiro risco da Semaninha, tá bom? Você pode olhar aquele risco da melancia. Sueli, tudo bom? Sueli já é, como diz o ditado, veterana. Tudo bom aí a todos, um abraço para todos que estão me acompanhando. Vamos colocar o ânimo agora, ânimo para fora, né? Expandir e vamos pintar com a ajuda e a unção de Deus, né? Porque sem Deus a gente não é nada. Boa tarde, vamos lá? Primeira coisa, já vou dar mais dicas, né? O risco é grande, gente, por isso que não está dando para ver ele todo, tá certo? Mas aí eu vou mostrando as partes. Deixa eu ver se dá para diminuir aqui. Não dá, deixa eu subir aqui um pouquinho. Boa tarde a todos, deixa eu subir aqui um pouco, ó. Para dar para ver melhor. Isso, agora ficou melhor. Amém, meus irmãos? Tudo bom? Irmã Ide, grande abraço. Deus te abençoe poderosamente. Ser muito abençoada, irmã Ide. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a vida dela, da família dela e de todos que estão aí assistindo. Gente, eu atrasei um pouquinho, pouquinho não. Diga, o professor atrasou muito. Mas vamos lá, né, gente? Na paz de Deus, quem está na paz de Deus está com tudo. Ó, primeira coisa, a gente lê a planta baixa. Hoje, professor, o senhor está falando de arquitetura? Não, gente, eu sou arquiteto, mas não deixa de ser uma arquitetura, né? Tudo que a gente vai criar, vai produzir, vamos arquitetar aqui uma pintura. Não é verdade? Então, o que é que a gente faz? A gente vai ler aqui o desenho, se situar. Primeiro, eu já sei, eu vou destacar aqui o fundo. O desenho já pula para frente e aí eu vou me situando as peças que estão por baixo. Ok? Deixa eu só colocar aqui, organizar aqui o hino. Vamos lá, gente. Compartilha aí, gente, para me ajudar também, tá bom? Compartilha nos grupos de pintura. Ó, vamos lá. Pronto, vamos agora, é para valer. Lembrando que ainda vamos ter outra aula de pássaro. É uma aula dessa casinha, tá, gente? Está aqui o zap. Para quem quiser comprar, a apostila ainda continua. Essa semana deixei ela 10 reais, tá? Tanto essa quanto a de pássaro, 10 reais. E todas as aulas grátis, gratuita, aqui na página. Todas, gente. Vai ser de graça. E eu tenho uma novidade para o pessoal que tanto cobrou. Está aberto, gente, um mini curso. Eu não vou dizer um curso completo. Um mini curso de frutas. Só frutas. Serão 10 aulas de frutas. O valor, apenas 20 reais, tá bom? As 10 aulas, certo? Será ao vivo, gente. Uma vez por semana, tá bom? É uma vez por semana, toda sexta-feira. E a aula fica gravada. Então, quem quiser, as vagas, vocês já sabem que são limitadas. O pessoal procura muito, tá bom? Gente, vamos lá. Aqui a gente tem outra situação, né? A maior parte da minha pintura é fria. Porque a melancia é frio, né? É uma pintura fria. E aí, o que é que eu faço? Quando a pintura é fria. Eu coloco um essumado quente. Ó, pego meu pituar e venho agora com a cor quente, colocando um essumado. Eu vou pegar aqui um amarelo, um amarelo canário. Tá? Pego o amarelo canário. Tiro o excesso na minha mão, ó. Sempre tiro o excesso na mão. E eu venho... Fazer esse leve essumado. Eu falei... Avisei para vocês que a gente iria pintar todas as frutinhas, né? Tô cumprindo. Todo dia tá tendo aula. Amanhã teremos aula novamente aqui, tá, gente? Duas aulas. Mais tarde tem outro. Em cinco horas, cinco e meia, vai ter outra aula aqui. E vai ficar postada também. Tanto aqui, quanto no meu canal, Pintando com Alegria. Não esquece de ir lá no canal. Oi, Bia. Tudo bom? Você tem... Essas foi eu que criei, Bia. Mas... São as casinhas de frutas que, com certeza, deve ter sido você que deu início, né? Mas essa foi eu que realmente que criei. Posso ver que é bastante diferente. Mas você é pioneira, né? Pioneiro tem... Pode falar. Olha lá. E eu faço, né? O essumado aqui. Certo? E eu já venho para o próximo elemento, que é o elemento que está por trás. Que são as folhas. Ó, vou pegar verde, kiwi. Verdinho, kiwi, gente. Olha lá. E de forma fácil... Com o mesmo pituá. E de forma fácil... Com o mesmo pituá. Olha lá. Preenchi, tá bom? Preenchi aí. E aí, simplesmente, eu pego o pincel número 12, gente. Pincel número 12. Vou pegar verde... Verde musgo. Como vocês sabem, eu sempre descomplico aí a pintura. Para vocês que estão iniciando. Ó. E eu venho. Pontinha tinta na ponta do pincel. Tá vendo? Ponta do pincel, ó. Hahaha. E eu venho puxando para dentro. Jogando para dentro. Uma folha bem simples. Olha lá. Que continua com tinta na ponta do pincel, gente. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Bem simples mesmo. Gente, lembrando que ontem já pintamos, né? Ontem foi a casinha de... Qual foi a que a gente pintou ontem? Que eu já esqueci. Deixa eu ver aqui. Ontem a gente pintou. Deixa eu ver. Vamos ver. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu ver qual a gente pintou. A de morango. Não foi? Morango com margaridas. Ontem... É, a gente pintou morango com margaridas. Tá bom? Foi a segunda casinha que a gente pintou. São dez a todas, tá? Todas as frutas. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Só um pouquinho do branco. Tá? Só para dar uma clareada. Aqui na minha folha, ó. Coloco no meio desse pretencioso, ó. Coloco aqui. Coloco aqui um pouco. E aí, eu sempre venho limpar. A cor clara, a luz. Ela dá uma limpada na pintura, ó. Tá vendo? Ela dá mais uma organizada nessa pintura. Uma dica, gente. Nunca façam a pintura com ela seca. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Deus abençoe aí a todos. Tá? Foi, irmã Hilde. Foi o morango ontem. Obrigado, Maria. Tem muitas pessoas boas, né? Como a Bia mesmo aí. Bia Moreira. Eu comecei pintando, gente. Vendo vídeo delas. Né? Vídeo dela, aliás. Aliás, vídeo não. Como eu disse a ela outro dia, era... Na época, era apostilas que vendia na revista, gente. Ó. Aí, eu vou pegar aqui. Pincel 00. Tá? Amém, minha irmã? E eu venho... E eu venho... Como eu sou trêmulo, né? Ó. Eu não gosto muito de usar esse pincel. Venho fazer um talinho aqui no meio, ó. Olha lá. A sua igreja. Obrigado, pessoal. Deus abençoe aí o carinho de todos. Olha aí. Pronto. Fiz isso aí. Agora aqui ainda tem esse talinho, tá? Que você tem de fazer. Já vou fazer ele logo, ó. 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 Eu não, particularmente, não gosto de usar esses pincéis. Porque eu sou trêmulo. Muito trêmulo. Ó. 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 Olha aí. Ó. Olha aí. No risco de vocês, gente, tem outra, né? Tem outra folhinha aí. Tá certo? Mas agora vamos... Vou limpar o pincel. E a gente já vai para a parte que tá por trás. Qual é que está por trás agora? É a melancia, né? Aliás, é uma melancia enorme. Hum... Ó. E para pintar essa melancia, eu vou ensinar você a pintar ela de uma forma super fácil. Verde musgo, você vai pegar um pouquinho do verde pântano. Um pouquinho do verde ou do verde kiwi. Ou outro verde que seja clarinho, tá, gente? Verde folha. Pode ser até o folha. Tá certo? Ó. Vou começar com a luz. E eu venho, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Tá certo? Marco. E aí eu venho, gente, ó. Fazendo só isso aqui. Dando essa essumada. Pode ir com o pincel ou com o pituazinho. Oi, Jussara. Tudo bem? Gente, amanhã tem mais aula de casinhas, tá? Amanhã vai ser peira. Então, pessoal, compraram aí a pochila. Vamos acompanhando. Quem não comprou também pode acompanhar. E tem aula de pássaro hoje, tá bom? Existe. Existe, tá? Existe uma caneta da Acrilex. A Acripen é o nome dela. Ela deixa um risco bem fininho. Não muito fino, mas fica fino. Olha lá. E eu venho essumando, tá, gente? Verde kiwi. Eu tô com verde kiwi. Então, eu vou tomar, irmão. Obrigado. Deus abençoe, irmão. Pessoal, mais uma vez também. Mais uma vez. Quero agradecer a todos que colaboraram. Colabolaram. Pronto, enrolei tudo. Pra que eu ganhasse a placa de cem mil seguidores. Tá bom? Deus abençoe imensamente. Sou muito grato a todos vocês. Com muita humildade. Né? Com um trabalho bem mais facilitado para vocês. E Deus vem sempre me abençoando. E vocês também estão sempre do meu lado. Ó, tá vendo? Pode ser o verde folha. E aí você insuma, gente, ó. Insuma para apagar essa divisa entre as cores. Lembra que eu falo sempre entre união de cor. Das cores, né? Sempre entre a união. Então, aqui eu insumo bem com o verde kiwi. Tá bom? Esse é o primeiro risco, né? Da apostila. Obrigado, Jussara. Comprou as duas apostilas. Gostou? Que bênção. Ó. Agora vamos pegar aqui, ó. Pouquinho do verde. Músculo. Melancia super fácil, ó. Vamos ir agora nessa linha. Olha lá. Olha que fácil, ó. Nas linhas. E o que é que a gente vai fazer? Ela não é bem acentuada, né? A melancia, ela tem esse vai e vem. Então, eu venho fazendo o vai e vem. Posso fazer com o pituar. Também. Gratidão aí. As 151 pessoas que estão acompanhando ao vivo. Olha lá. E a gente já começa a dar vida a ela, né? Não deixa a tinta secar, tá, gente? Trabalha com a tinta molhada. Ó. Perceba que ela já vai ganhando vida. Verde musgo. E eu venho fazendo aquele esfumado. Aí você apaga um pouquinho, gente. Aqui a diferença. Com o pincel mais seco. Já quase seco, sem tinta. Obrigado, gente. Deus abençoe ricamente. Irmã Noem. Minha paz de Deus, irmã. Ó. Olha lá. Tá vendo? A gente apaga aqui um pouquinho. A divisa, né? Pra não ficar também essa marca. Gente, hoje em dia tá muito fácil, né? Da pessoa aprender a pintar. Porque tem muitas aulas. Eu lembro que na minha época mesmo, era louco pra aprender a pintar. E na minha época, né? Existiam o quê? As apostilas. Era da Bia. Da Bia Moreira, né? Grande. Pinta muitíssimo. E eu ficava olhando assim. Ficava babando. Meu Deus. Que coisas lindas. Mas aí não... Aí vinha o passo a passo. Mas não... Eu esqueci de passar aqui, gente. Vinha o passo a passo. Mas não vinha... Não tinha aula, né? Pra gente assistir. Hoje não. Hoje... Com toda a modernidade, né? Hoje tem as aulas. Eu creio até que ela tem um canal, se não me engano, no YouTube. Existe também outro. Existe da Lu, Del Ponte. Eu sempre tô aqui... Ressaltando, né? Os... Os artistas. Ó. Vou pegar aqui o Pituá. Pra... Para dar uma... Mescladinha. Ó. 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 Cuidado para não colocar muita tinta, tá, gente? Obrigado, gente. Eu sempre procuro... Pessoal, não adianta eu vir aqui com uma pintura... É... É... Se vocês querem aprender... Vocês não querem... É... É... Se profissionalizar... Assim... E vão futuramente. Mas nesse momento... Vocês querem o quê? Aprender o básico. Né? Isso. Então, assim... Eu venho tentando... Procuro a forma mais fácil... Né? Fico imaginando aqui... Qual a forma mais fácil... Para que vocês aprendam. Olha lá que fácil ela tá ficando, né? Pessoal, sim. E avisando... Ó. Tá aqui o zap. Um... Dois... Três... Ainda continua... Dez reais... Cada pochila. Tá bom? Ainda continua... O mesmo valor. Olha lá. Vou agora na última. Na... Lá de cima. Ó. 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 Tá vendo? Fácil, né? Até aí é fácil, gente. Né? Isso. Ó. Vem com calma. E aqui eu vou esfumar também, ó. Olha que linda ela vai ficando. Obrigado, pessoal. Pelo carinho de todos. Deus abençoe, né? Deus abençoe ricamente todos vocês. Tá? Gratidão mesmo. Olha aí. Quase pronta, né? Quase pronta. Agora, gente. A gente vem dar alguns acabamentozinhos. Tá? Para que fique mais bonito. Entendeu? Colocamos o quê? Vamos lá. Repetindo. O verde kiwi ou pode ser até o verde folha. Como uma base. Né? Você marca as linhas, ó. Uma. Aí conta o outro contorno. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cuidado, né? Como ela tem duas partes, você divide no meio. Ó. Você imagina que ela é dividida ao meio. Tá bom? Uma parte. Deixa eu segurar aqui. Uma parte vem tipo arco-íris assim. E a outra parte vem como? Ao contrário. Voltando, ó. Para que ela não fique tudo na mesma direção. Tá ok? Oi, Jussara. Jussara, Jussara. Eu estou esperando. Graças a Deus. Graças a Deus. Eles começaram a chegar. Né? Os pincéis. Os kits de pincéis, gente. Começaram a chegar. Fiquei muito feliz. Já uns sete pessoas. Me disseram que chegou. Outros ainda não chegaram. Agora, por quê, gente? Porque eu mando... É desse aqui que eu estou trabalhando, ó. Tá vendo, ó? Eu que preparei ele. Por quê, gente? Já demora. Deixa eu explicar mais uma vez aí para o pessoal. Porque como eu mando em carta, o correio sabe que, de alguma forma, aquilo ali para eles, a gente tenta amenizar o valor, né? Amenizar o valor. Porque se eu mando um pincel desse dentro de uma caixa, gente, eles vão me cobrar 40, 50, 70 reais. Então, o que a gente faz? Coloca dentro de um envelope. O correio o que é que faz, né? Ele fiscaliza todas as coisas e ele percebe que ali dentro não é uma carta. Então, por isso que ele não dá prioridade para aquela encomenda. Por isso que demora chegar, gente. Então, o pessoal, né? Às vezes acha que é a pessoa, mas não é, gente. A minha intenção é que chegue todos, até porque eu preciso vender mais. Eu vivo disso. Muito obrigado a todos que estão comprando a apostila de casinhas, tá? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe ricamente a todos, tá bom? Ainda continua, tá, gente? O mesmo valor, 10 reais. Chama em qualquer zap. Tem esse 82, tem esse 64, tem esse outro 82. Pode chamar no primeiro aqui, ó. Ou no segundo, ou no terceiro. Ó, aí eu vou pegar o quê? Verde pântano, só para dar mais um leve acabamento, ó. Leve, mais leve. Quando eu falo leve, é mais leve, ó. E não deixo tão marcado, tá, gente? Sempre que você colocar uma cor, você procure, ó, dar aquela esfumada. Ó, eu venho nas linhas. Professor, onde vai essa cor? Essa cor, gente, ela vai na mesma linha do verde musgo. Ó, tá vendo? Só para dar uma queimada, uma escurecida. Ô, Maria José, chama no zap, tá? Que aí eu coloco para a próxima remessa. Agora eu só posso enviar na próxima semana, tá? Que essa semana não tem como mais. Olha aí. Pego aqui nessas outras linhas, ó, bem no meio. No meio mesmo, gente, ó. Levemente. A gente vai dando mais um realismo a ela. Certo? Ó. Aula de pássaro, irmã. Será daqui a pouco, em cinco horas, cinco e meia, será aula de pássaro, tá bom? Ó, vou fazer aqui aquele, é, é, da pontinha dela. A de pássaro também está dez reais, tá, irmã Noêmia? Dez reais também. Ó. E eu venho essumando um pouquinho. Dessumando. Perceba que eu estou trabalhando. Aqui o tempo está úmido. Então, essa pintura aqui, ó, ela ainda está fresca. Tá bom? É bom você trabalhar sempre com a pintura um pouco fresca. Ó. E aqui eu já volto assim. Eu não volto assim. Eu volto assim. Dando também mais uma sombreada. Né, ó. Um pouco torta também, ó. Não é obrigado a você deixar ela tão retinha, né, ó. A gente faz tipo uns zigue-zagues. Aqui também, ó. E aí, pessoal? Estão gostando? Uma belezura, né, gente? E agora vamos. Vamos lá, gente. Pensa comigo aí, todo mundo. Trabalhamos só cores. Né? Sombra, base. É... Outra cor intermediária. Trabalhamos a sombra. Faltou o quê aí? E aí? Quem sabe o que faltou? Faltou uma. E aí? Quem sabe? Pode comentar, né? Que estamos ao vivo aqui. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu pego ela aqui rapidão. É como eu digo, gente. As minhas tintas. Quando eu estou pintando com vocês. Elas. Graças a Deus. Elas ganham vida. Porque elas somem por elas mesmo. Ó. Já perdi. Meu Deus. Cadê ela aqui? Não é você, não. Achei. Luz. Muito bem. Olha como vocês chamam afiados. Faltou a luz. Então vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho do marfim. Pode ser o erva doce. Tá? Muito bem, gente. Faltou a luz. Isso mesmo. Né? Para que ela não fique só as cores vibrantes. A gente tem que colocar a luz. Parabéns a todos aí, ó. Pego aqui um pouquinho do meu marfim. E eu venho aonde a luz? A luz pode ser aqui, gente? Na sombra? Pode ser na sombra? Pode ser aqui em cima? Para dar uma clareada? Não. A luz respeita o espaço da sombra. Né? Então onde que eu venho com essa luz? Eu venho aqui, ó. Né? Fazendo um pouquinho de zigue-zague. Também. Ó. Antes que seque, o que é que a gente faz? Ô, 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 Morgana. Esses riscos é da apostila de casinhas. Tá bom? Custa dez reais. Tá? Ainda está dez reais. Tá, gente? Essa semana. Era só ontem, mas eu estiquei para hoje. Para essa semana. Chama aqui no zap. Tá bom? Para adquirir a sua. E todas as aulas, né, pessoal? Todas as aulas eu estou dando aqui. Ontem teve aula. Tá certo? Muito bem, gente. Faltou um pouquinho de luz. E eu venho aqui, ó. No espaço da luz. Colocando ela e dando aquele zigue-zague, ó. Olha aí. Não só deu outra vida. Né? Não já deu outra vida. Venho aqui também. Um pouquinho aqui. Aí você chega, ó. Nessas partes assim, ó. Onde fica um brilho maior, né? Que pega essa parte de frente. E deixa um pouquinho dela do brilho, ó. Deixa mais um pouquinho, ó. Está aí a nossa belezura. Agora eu vou fazer aqui o talinho. Tudo você faz com paciência. Tá, gente? Com muita dedicação. Ó. Vou pegar aqui o verde pântano. Puxar aqui o talinho dela. Tá vendo? Pega um pouquinho do próprio marfim. Vem aqui também em volta, ó. E no talinho, ó. Dou uma mescladinha. Olha aí. Quase pronta a nossa melancia, né, gente? Agora a gente já pode fazer aqui a base. Vamos aqui para a base. Gente, aproveita enquanto essa apostila está a 10 reais, tá? Porque ela vai voltar para o preço normal. De 15 reais. E a gente vai fazer todas as aulas. Amanhã tem aula novamente. Inês já comprou a sua, Inês. Tereza já comprou a sua apostila. Diga já, professor. Ó, gente. Eu vou pegar agora aqui um pouquinho do... Do... Siena. E sépia. Siena natural. Siena natural. Um pouquinho do sépia. Deus abençoe. A Mara já adquiriu a sua. Tá linda, né, Mara? Todas as frutas, gente. Tem casinha de todas as frutas. Olha aí, pessoal. Amou a apostila. Ó, gente. A gente vai pegar aqui e fazer aqui uma base, ó. Tá, ó. Passar até no caminho. Depois a gente organiza esse caminho. Não estou usando o clareador. Tá vendo? Eu vou essumando, aplicando e dando aquela essumada. Pessoal, não esquece de compartilhar aí nos grupos. Ó, fazendo aqui uma base. Essa de casinha, ela vem dez, tá? Que são os dez que a gente tá pintando. Tá bom? Vem dez. A de pássaros vem quinze. Que a gente também tá pintando. E agora vamos pegar aqui o sépia. Ó, gente. Sépia. Passar um pouco aqui, ó. Beirando o caminho. Jogo voltando, ó. Ó. E você vai varrendo, tá? Joguei aqui voltando. E aí eu pego uma cor clara. E aí eu pego uma cor clara. Lembra que eu falei? A gente sempre pega uma cor clara para limpar, pra dar aquela acalmada na pintura. Ó. Coloca aqui um pouquinho do marfim. Ó. Para dar aquela limpada aqui em tudo. Bem pouquinho. Tá vendo, ó. Dou aquela acalmada na pintura, gente. Ó. Tá vendo? Vamos para o outro lado. Venho aqui. Jogo para lá. E aí eu venho limpar com o marfim. Um pouquinho do marfim. Um pouquinho do marfim. E o caminho a gente vai pegar. Vou pegar, deixar bem mais claro, ó. Um pouquinho do marfim. Tá vendo? Passo devagarzinho. Para não pegar o sépia. E aí eu vou limpando, ó. Puxando. Tá vendo? Um pouquinho do marfim. Um pouquinho. Um pouquinho. Dou aquela ensumada aqui no final. Olha aí, gente. Que fácil, né? Agora vamos pegar aqui o pincel. Deixa eu ver qual pincel eu vou pegar. Para dar uma picada aqui nos talinhos. Pode ser o pincel zero, tá, pessoal? Vou pegar a oliva. Ó. Eu posso fazer isso por último. Pode puxar com zero, zero. Tá bom? Tá bom? Pego aqui também, ó. Dou uma batidinha, ó. Com o próprio oliva. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Ó. Umas batidinhas assim, ó. Para dizer que é vegetação. Venho para o outro lado, ó. E eu posso puxar também, né? Uns galinhas assim, ó. Tá? Para dizer que é vegetação. Olha aí, pessoal. Como tá ficando. Vamos agora para... Vamos sinalizar. Vou pegar aqui um pouquinho do branco. Já vou dar um acabamentozinho aqui, ó. Um pouquinho do branco, ó. Só para dar um enfeite, gente. Nesses matinhos. Tudo a gente tem que ter esse amor, né? Esse cuidado. Essa simplicidade, ó. Batidinha. E olha como vai ficando mais charmoso, né? Quanto mais a gente vai cuidando... Mais bonito vai ficando. Obrigado, pessoal. Pessoal, essa já é a terceira aula de casinhas. Tá bom? Amanhã teremos mais aula de casinhas. Eu tô ansioso para terminar essa apostila de casinha. Sabe para quê? Para a gente fazer a apostila de rosas. Uma nova apostila de rosas tá vindo aí. Saindo do forno. Para a gente pintar ela aqui. Tá? Gratuitamente. Olha lá. Para pintar aqui, gente. Eu vou ensinar de uma forma super fácil. Vou pegar aqui o verde musgo. verde musgo. Pego um pouquinho do branco Olha lá Um pouquinho do branco Venho aqui na parte de cima da casca Olha aí Obrigado pessoal Deus abençoe A todos Muito obrigado os que estão comprando a apostila Gente Deus abençoe grandemente Cada um sabe Como eu digo sempre Às vezes você diz Ele faz as aulas só para vender apostila Não gente Faça a aula com o maior amor Explico cada detalhe Explico tudo Mas cada um sabe também A necessidade A gente vive disso Então a gente tem É o nosso ganha-pão também Ó Vou pegar vermelho escarlate Ó Vermelho escarlate Tá E eu venho Preencher Olha aí Amém. Pode ser o tomate, tá gente? Olha lá. E aí o que a gente percebe, né? Na melancia, na melancia real, em uma melancia mesmo, a parte de baixo dela, né, é branca. Aqui tem aquela parte branca. Eu particularmente só gosto de chupar essa parte mais de cima, que é bem docinha. Então o que a gente faz? Pega o branco e vem mesclando aqui no rosa e vai subindo. Já vou aqui dando uma marcação aqui, ó, para ir separando esse lado daqui desse lado da frente, tá bom? Fica, as aulas ficam aqui e fica salvo lá no meu canal, pintando com alegria, né gente? Ó, então ela ficou mais clarinha aqui embaixo. Eu vou clarear mais. E em cima, mais vermelha. Aqui a mesma coisa. Olha aí. Pega uma isquinha desse branco, ó. Para dar aqui uma separada, ó. Tá vendo? Para ficar essa parte e ficar essa parte. E aí na parte de cima, a gente compartilha no grupo, tá? Esquece de compartilhar, não. Aí nos grupos. Daqui a pouco tem aula de pássaro. Só vou dar uma descansada. Com as cinco e meia, vai ter aula da apostila de pássaro. Obrigado. Cristina vai comprar a apostila. Oba, glória a Deus. Em tudo devemos dar glória, né? Tá dez reais, tá, Cristina? Pode chamar, ó. Chama no primeiro zap, ou no segundo, ou no terceiro. Olha lá. E agora, como desse lado aqui eu coloquei o branco para separar. Eu venho com mais um pouquinho aqui do púrpura, ó. E dou uma descida maior. Certo, ó. Para ficar mais separado ainda. Na parte de cima. Eita, Jesus. Pingou ali. A parte de cima é mais docinha. Aquilo mais púrpura. Então, eu pego um pouquinho de púrpura. E venho. Olha aí, gente. A nossa melancia. Vamos para as sementes. Que é uma parte que eu não gosto muito. Ó, vou ensinar vocês a fazerem a semente. Pega logo o berinjela. Ana, adiciona nesse primeiro, tá bom? Por favor. Que assim que eu terminar a aula, eu irei responder. Manda outra mensagem lá. Nesse primeiro zap, ó. 82-81-60-4894. Que assim que eu terminar a live, eu irei falar com você, tá bom? Ó. É, berinjela. Ó, faço. As cavinhas, tá, gente? Ó. Ó. Amém. 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 Gente, não esquece de ir no meu canal, tá? Também pintando com alegria. Quem tem Instagram aí, me segue lá no Instagram. Pintando com alegria. É o meu Instagram. Lá eu posto todos os meus trabalhos. Olha aí, fiz a marcação, tá? Mas ainda vamos caprichar mais. Você vai pegar o preto. Gente, vai ter o curso de frutas. Dez aulas de frutas, tá? Só frutas. São dez aulas toda sexta-feira. Vinte reais. Aliás, perdão. Vinte e cinco reais. O curso completo. É uma parcela única, tá bom? Vinte e cinco reais. Ó, aí eu venho com o preto. Um pouquinho dentro disso, ó. Eu não vou colocar em todos, gente. Mas é dentro de todos eles, tá? Colocar em alguns. Então, só pra mostrar a vocês. Reserva logo a vaga, gente. Que já vai começar esse mês. Senão depois vocês... Ah, Bruno, só vai abrir turma quando? E até junho não vai ter mais. Só vai ser esse. Ó, tinta branca. Eu venho do lado do preto. Tinta branca. Você vem do lado do preto. Tá vendo aí? E vai ficando as suas sementes. E aí, pessoal? O que estão achando? Vamos agora para a porta. Só falta agora... Né? A porta. Ó, deixa eu pegar um pincel menor. Ó. Vou pegar aqui... Deixa eu ver. Gente, e essa eu vou fazer. Eu lembrei... Daquelas casinhas de antigamente. Ó. Não tem aquelas casinhas de antigamente? Que a porta era azul. Então, eu vou pegar aqui o azul. E vou fazer a porta. Porque a casa é minha. Quando eles estão na casa, é minha. Eu faço a porta a cor que eu quero, né? Eu pinto a porta da minha casa a cor que eu quero. Ó, pessoal. Que benção, né? É uma tarde que você passa distraindo. Passa despreocupado. É quando você passa pintando, gente. Isso é uma linda terapia. Não importa se você... Ah, professor. Eu não sei. Aprende, gente. Ninguém nasceu aprendido, não. Né? Vai fazendo o trabalho do seu jeito. Cada um pinta de um jeito. Né? Uns pintas realistas, como a Selma. Adoro o trabalho da Selma. Da Marilene. Né? Da Bia mesmo. Outros. E cada um pinta do seu jeito, né? E Deus é por todos. Então, pega aí o seu pincel. Começa a pintar aí do seu jeito. Ah. Aos poucos você vai evoluindo. Não. Não ligue também para as críticas. Todo mundo tem críticas, gente. Todo mundo. Até hoje, eu recebo várias. Olha aí. E o que é que vamos fazer agora? Pegar aqui um pouquinho do azul marinho. Ou azul petróleo. E venho aqui naquele beiral mais largo. Eu vou escurecer. Olha aí. Dando, né? Esse efeito de profundidade. Tá vendo? Ó. Pintei a minha porta azul. Venho na janela. Gostaram? Pego aqui um pouquinho do branco. Gente. Esquinha de branco. Olha lá. Dou uma clareada. E aí eu pego novamente um pouquinho do azul escuro. Do azul marinho ou petróleo. E aí 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 Olha aí Gostaram do azul da porta? Cor azul Esquinha de branco Cabo do pincel Vamos fazer a fechadura Ó Colocar desse lado Aperto E tiro Um pouquinho Aperto E tiro E está aí gente A nossa Aulinha de hoje Aliás ainda vai ter de pássaro Tá bom? Gostaram? Gente que ainda não adquiriu Essa apostila Aproveita que ela está 10 reais Como diz aqui no Nordeste Se a veste Olha lá Se a veste É não gente Quem não puder comprar também Eu entendo Muita gente Muita gente não tem condições Muita gente não tem condições De comprar Mesmo sendo 10 reais Sei que não está fácil para ninguém Mas que Deus abençoe Ricamente da mesma forma Tá bom? Acompanha aí as aulas Aprenda um pouquinho Eu também aprendo muito com vocês Com os trabalhos que eu assisto Muito obrigado Pela companhia de sempre Que puder compartilhar aí Deixar o seu curtir Tá bom? Fiquem todos É tamanho A4 Esse tamanho aqui A4 Deixa eu pegar aqui Uma folha A4 Tá vendo? É no tamanho da folha É A4 Tá? Não deixa maior não Que fica feio Tá bom? Gente A santa paz de Deus a todos Fiquem todos com Deus Até as 5 horas Aguardo vocês Para a aula de pássaro